Vai lá? Vai? Vai! Já! Tuma, já, já! Já! Deu que errar ele. Nalmin, por você uma coisa. Não quer, certo. Não faça isso. Eu já tenho tempo. Com dinheiro nenhum. Como é que você der você pode se machucar e acabar com o fogo. Ok? Deixe que o quebra é fogo. Quem está gostando vai se falar para Deus? Então cuidado. Vai, vai nós!